Olá, alunos e alunas, mais uma vez estamos aqui. Hoje vamos conversar um pouco sobre Cabo Verde. Uma pequena apresentação, vamos falar sobre um poeta extremamente importante para a compreensão da produção literária, muita dela voltada para a poesia, que é o Jorge Barbosa. O Jorge Barbosa era o movimento dos claridosos, movimento que vigorou por volta de 1930, 1940 aproximadamente. Não tem uma data certa, mas foi por ali, foi mais ou menos naquela década do século passado. E o Jorge Barbosa, filiado a isso, não só ele, mas como os poetas daquele momento, eles tinham uma compreensão de que eles precisariam falar sobre coisas que se relacionavam com o ponto de vista deles em relação ao que era viver em Cabo Verde. Mas vamos falar um pouquinho antes sobre Cabo Verde. Cabo Verde são 10 ilhas, sendo que 9 delas são habitadas. Tem a Ilha dos Pássaros, que não é possível habitação, então por isso que 9 são habitadas. E Cabo Verde é um país bastante singular e interessante, porque ele está a 500 quilômetros do Senegal, do porto de Dakar. Então isso é bem importante essa informação, porque isso significa que ele não estando no continente, ele acaba não sofrendo, por exemplo, pressões políticas, ideológicas, pressão por fronteira, por disputa de terra, como tem os países que estão no continente. Então ele é cercado por água, e sendo cercado por água e tendo hoje por volta de 450 mil a 500 habitantes, sendo que por volta de 1 milhão e meio ou 1 milhão e 700 mil são pessoas da diáspora, mas que se auto-intitulam também Cabo Verdeanos, então é uma população de 2 milhões a 2 milhões e 200 mil moradores. É importante essa informação, porque isso quer dizer que a maior parte dos Cabo Verdeanos não está em Cabo Verde, mas eles são Cabo Verdeanos. É aquilo que eu falei na aula anterior, que nós estamos em África, porque a diáspora africana é muito grande, então é como se ela fosse parte do próprio continente africano. É mais ou menos essa a estrutura. E aí o Jorge Barbosa tem um apelo bastante interessante num poema que ele apresenta, nesse movimento dos Claridosos, que é um movimento, na verdade, que faz um contraponto, ou melhor, o outro movimento chamado Negritude vai fazer um contraponto àquilo que os Claridosos pensavam. E aí eu vou trazer uma passagem para vocês do que é a Negritude. Foi um movimento intelectual de protesto e auto-afirmação, iniciado por africanos e afrodescendentes ativos no meio universitário parisiense por volta de 1932. Então nós estamos falando de africanos e nós estamos falando de pessoas que foram também vítimas desse processo de violência que veio a partir também de terem sido subjugados pelos franceses, que vão fazer o contraponto desse movimento de negritude, ou seja, de se auto-assumir negro, de se pertencer, de se perceber negro, coisa que não acontecia, por exemplo, no movimento dos Claridososos. Então essa é a grande sacada desse movimento. No apogeu do colonialismo, provocando uma verdadeira eclosão cultural negra e o surgimento de uma expressão literária específica com ressonâncias em todos os continentes. O conceito foi criado pelo martinicano Aimé César, que a considerava movida por uma tomada de consciência concreta da opressão, da profanação dos direitos e da dignidade humanos, pela instituição da escravatura e pela busca da auto-identificação da parte dos africanos e afrodescendentes. E aí uma das definições interessantes da negritude, justamente para a gente fazer esse contraponto ao movimento dos Claridososos, é a seguinte, que ela vem do senegalês Leopoldo Senghor. E ele vai dizer o seguinte, a negritude é o conjunto de valores não somente dos povos de África, mas ainda das minorias negras da América, da Ásia e da Oceania. Ou seja, o Leopoldo Senghor traz uma coisa muito forte, muito importante aqui, que é a ideia de se perceber negro, de se perceber do continente africano. Então ele traz essa contribuição. Mas o poema do Jorge Barbosa, ele tem algumas coisas bastante interessantes, e aí eu vou começar aqui na declamação desse poema, né? Que é uma homenagem ao Brasil. E ele começa assim, Eu gosto de você, Brasil, porque você é parecido com a minha terra. Eu bem sei que você é um mundão, e que a minha terra são dez ilhas perdidas no Atlântico, sem nenhuma importância no mapa. Eu já ouvi falar de suas cidades, A Maravilha do Rio de Janeiro, São Paulo Dinâmico, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, ao passo que as daqui não passam de três pequenas cidades. Eu sei tudo isso perfeitamente bem, mas você é parecido com a minha terra. É o seu povo que se parece com o meu, que todos eles vieram de escravos, com cruzamento depois de lusitanos e estrangeiros. É o seu falar português, muito preto-guês, que se parece com o nosso falar, ambos cheio de um sotaque vagaroso, de sílabas pisadas na ponta da língua, de alongamentos timbrados nos lábios, e de expressões terníssimas e desconcertantes. É a alma da nossa gente humilde que reflete, a alma da sua gente humilde, ambas cristãs e supersticiosas, sentindo ainda saudades antigas dos sertões africanos. Compreendo uma poesia natural, que ninguém lhes disse, e sabendo uma filosofia sem erudição, que ninguém lhes ensinou. O gosto dos seus sambas, Brasil, das suas batucadas, dos seus cateretes, das suas toadas de negros, caiu também no gosto da gente de cá, que os canta e dança e sente, com o mesmo entusiasmo e com o mesmo desalinho também. As nossas mornas, as nossas polcas, os nossos cantares, fazem lembrar as suas músicas, com igual simplicidade e igual emoção. Você, Brasil, é parecido com a minha terra. As secas do Ceará são as nossas estiagens, com a mesma intensidade de dramas e renúncias. Mas há uma diferença, no entanto, é que os seus retirantes têm léguas sem contar para fugir dos flagelos, ao passo que daqui e aqui nem chega a haver os que fogem, porque seria para se afogarem no mar. Nós também temos a nossa cachaça, o grog de cana, que é bebida rija. Temos também os nossos tocadores de violão, e sem eles não haveria bailes de jeito. Conhece na perfeição todos os tons, e causa um sucesso nas serenatas, feitas de propósito para despertar as moças, que ficam na cama dormir, nas noites de lua cheia. Temos também o nosso café da Ilha do Fogo, que é pena ser pouco, mas você não fica zangado? É melhor do que o seu. Eu gosto de você, Brasil. Você é parecido com a minha terra. O que é? É que lá tudo é grande, e tudo aqui é em ponto mais pequeno. Eu desejava fazer uma visita, mas isso é coisa impossível. Queria ver de perto as coisas espantosas que todos nós contam de você. Assistir aos sambas nos morros, estar nessas cidadezinhas do interior, que Ribeiro Couto descobriu um dia de muita ternura. Queria deixar me arrastar na onda da Praça 11, na terça-feira de carnaval. Eu gostava de ver de perto o luar do sertão, de apertar as cinturas de uma cabocla. Você deixa enrolar com ela uma xixe requebrado. Eu gostava, enfim, de o conhecer de mais perto, e você veria como sou um bom camarada. Havia, então, de botar uma fala ao poeta Manuel Bandeira, de fazer uma consulta ao doutor Jorge de Lima, para ver como é que a poesia receitava este meu fígado tropical bastante cansado. Havia de falar como você, com um i no si. Se faz favor de trocar sempre os pronomes para antes dos verbos, me dá um cigarro. Mas tudo isso são coisas impossíveis. Você sabe? Impossíveis. Jorge Barbosa faz uma homenagem absurda a vários autores, principalmente do período modernismo aqui no Brasil. Então, como sugestão, e para efeito de análise, vamos deixar para vocês uma atividade que vocês vão encontrar lá no Moodle, na nossa caixa de surpresinhas, que são as atividades. E aí nós vamos poder dialogar também com a disciplina de literatura brasileira, atendendo um quesito bem importante desse curso. As disciplinas conversam entre si. Elas não estão andando desacompanhadas. E aí nós vamos ver, então, o que Jorge Lima fala, o Manuel Bandeira, por que ele fala, por exemplo, da grande seca do Ceará de 1915. Tudo bem? Fiquem bem, espero que tenham gostado da aula, aproveite seus estudos e acesse os nossos materiais.